E um ônibus escolar atingiu em cheio uma casa aqui no estado. Quem chega com essa informação é Mariana Loturco, então, que traz as informações pra gente. Mariana Loturco, que história é essa? Por favor, bom dia. Muito bom dia, Ana. Um bom dia a todos que nos acompanham. Então, essa história aí aconteceu na cidade de Marilândia do Sul, que fica mais ou menos a 90 quilômetros aqui da cidade de Maringá. Então, nessa situação, um veículo, um ônibus escolar estava parado em frente a uma borracharia, sem, felizmente, ninguém dentro. Mas ainda os funcionários da borracharia não sabem dizer por que o veículo simplesmente desceu e atingiu uma casa. Dentro dessa casa também, felizmente, não estaria ninguém. O morador da residência ficou sabendo, foi desesperado correndo pra casa, já que ele estava preocupado com a esposa e também com a filha dele de apenas um ano e quatro meses. Mas as duas também não estariam em casa. Mas a gente percebe pelos vídeos aí o estrago que fez nessa residência. Então, o corpo de bombeiros também esteve no local para fazer a interdição dessa casa. E o morador disse que, infelizmente, agora o prejuízo também fica para o dono da borracharia, que estaria arrumando esse veículo, esse ônibus escolar. E que a casa, possivelmente, vai ter que ser derrubada e construída novamente, já que os estragos foram muitos. Ana? Tem feridos, mas prejuízo e tanto aí pra essas pessoas, hein? Mariana Loturco trazendo a informação pra gente aqui no RIC Notícias Dia. Daqui a pouco ela volta, então. Então, vamos lá.